MÚSICA 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 As you see, this is the Geronoma. It is very different from the Geronoma in Japan and in China because it's the tropic. Eu acho que há 23 anos atrás, as pessoas sempre me perguntam, como você encontrou Guadagnoma? Na verdade, a floresta de Malaysia está cheia de Guadagnoma, em todos os lugares você pode ver Guadagnoma. Então, a minha primeira reunião com Guadagnoma foi na década de 80 anos, na época de 85 anos, na época de 84 anos. Então, às vezes, quando eu visito muda-dama, na área de lado esquerda, as pessoas levam essa musculatura para mim. Porque eu sou engenheiro, talvez espero que eu possam dizer o que é o uso. Depois disso, eu fui para a floresta de Malaysia, e eu consegui ver muitas Guadagnoma. Mesmo até hoje, você vai para a floresta, você pode ver a floresta, a floresta, alta na árvore e debaixo da terra. Há tantos tipos de Guadagnoma. Mas nós selecionamos, depois nós começamos a fazer experimentos. Então, nós testamos a eficácia. Então, nós apenas tomamos os seis espécies, que têm a eficácia maior. Depois, nós tornamos a Guadagnoma DXN. Então, o algo등. Então, o que é que DXN nos tornamos a prodigação importante? O que é o que variedady de Guadagnoma? Gendonoma, em chinesa farmacopoeia, em TCM, é um dos maiores rancos, ok? Gendonoma, Codicep, é um dos maiores rancos, e o próximo é o ginseng. Então, quando eu identifico que isso é o gendonoma, claro que eu me sinto muito emocionante. Em Malaysia, nós não temos ginseng, mas nós temos o gendonoma, então eu acho que Deus é muito legal para nós. Então, esse tipo de emocionante está lá, então nós pensamos que, oh, isso é um bom plantão, Então, se nós podemos promover esse produto e expande o todo o mundo, ele pode ajudar muitas pessoas a recuperar a saúde, e isso é um bom produto. É por isso que nós fomos focar nela, e até hoje, nós ainda fomos focar no gendonoma. Mesmo que nós se tornamos o maior gendonoma do mundo, mas nós ainda fomos focar no gendonoma, porque DXN é um real gendonoma, sempre um gendonoma. O que é o gendonoma do mundo? Então, claro, as pessoas perguntam para nós, por que nós precisamos de gendonoma? O motivo é muito simples. Gendonoma é uma casa nutricionária. Gendonoma é uma nutrição de gendonoma, com 400 tipos de nutrição em gendonoma. Hoje em dia, as pessoas têm problemas de saúde, porque as suas dietas não se equilibra. Quando as suas dietas não se equilibra, há uma nutrição de mal. Então, com gendonoma, nós podemos equilibrar a nutrição de gendonoma. E também, gendonoma tem dois funções muito importantes. Uma é a detoxificação. Você pode eliminar a toxina do corpo e, e, por causa da nutrição de gendonoma, você pode recuperar o corpo. Isso resulta em regeneração. E nós dizemos que todos os problemas de saúde são apenas por causa desse problema. Ou por causa da toxina, ou por causa da equilíbrio do corpo. Por exemplo, se uma pessoa tem um AIDS, é por causa do vírus. O vírus é algo que nós não queremos. É um tipo de vírus. Quando as pessoas têm um problema de saúde, é por causa da equilíbrio do corpo. O sistema não se equilibra. Eu ainda me lembro, em India, nós temos um médico de saúde, um médico de saúde. Ele tem operado mais de 20,000 médicos de saúde, de saúde de saúde, para que sejam todos os problemas. Mesmo que ele prescriba a toxina do corpo. Ele me diz que, o mais que ele operou, o mais que o paciente está chegando, e o paciente depois que o paciente operou, depois de 6 meses, depois de 7 meses, ele voltou novamente, com o problema da equilíbrio do corpo. Então, ele se tornou muito fatic, ele se tornou muito cansado. Mas com o paciente, ele se tornou muito fácil. e o paciente, ele se tornou muito bom. Ele se tornou muito cansado. Ele se tornou muito cansado. Ele se tornou muito cansado. a genoma é muito importante para a vida moderno. A vida moderno é full de toxinas. E a nossa vida, porque a falta de nutrientes, muitas partes do corpo não funcionam bem. E a genoma é muito importante para a vida moderno. Então, ele se tornou uma comida perfeita para o nosso dia-to-a-dia. A vida. a genoma é a genoma. Eu vou tomar Gendronoma, eu vou tomar Gendronoma, a nutriência é suficiente, então eu posso tomar qualquer coisa, o rád, o que é, o quão, o quão, não tem problema para mim. Então, isso é o suprimento de comida. Isso é o que é o que é o que é. É o que 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 é. Porque é o que é o que é o que é. O que é? O que é? O que é o que é o que é o que é o que é. Então, eu vou tomar um cara de Singapura. O que é o que é o que é o que é? Então, eu vou tomar um cara de uma pessoa que é o que é. Um cara de um cara muito fria para me ver. Então, eu vou perguntar para ele, o que é o que é o que é? Ele falou que ele é um cara muito fria. Ele vai para China, e aí, de repente, ele me contactou o que é um virus que não conhece. Então, quando ele me volta para Singapura, ele vai para muitos médicos e muitos hospitales, mas a situação continua deteriorando. Então, eles podem ver o que é o que é o que é o que é. Mas eles não podem identificar o que é o que é o que é o que é. Então, o corpo se torna mais e mais deteriorando até que os carros começam a secapar. Então, quando os carros secapar, o que é o que é o que é que é o que é. Ele está muito ansioso, sabe? Então, ele está perguntando para mim, Dr. Lim, o que é o que é o que é o que é? Eu me contactou? Ele falou assim, Olha, pra ter 30 meses, você vai para a hospital melhor, você vai para o médico melhor, eles não podem ver o que é o que é o que é. Você conhece comi o que é o que é o que é o que é? Nós nos conhecemos qual é o que é o que é o que é. Ele falou, Dr. Lim, o que foi morrer. Porque o médico me amostrou uma segunda vez para ir. Eu disse, não, não, não. Eu disse, mantém, mantém. Não, não. Eu disse, Eu disse, nós não precisamos saber o que vírus você está em. Eu disse, agora, vírus é muito difícil de lidar, porque ele mudou durante 20 minutos. Mas o sistema imune pode reagir mais rápido do que isso, em alguns minutos. Então eu disse, você precisa de fortaleza o sistema imune, então há um risco. Quem vai correr mais rápido? Se o vírus vai correr mais rápido do que o sistema imune, você vai morrer. Mas se o sistema imune vai correr mais rápido do que o vírus, você vai morrer. Então ele disse, o que eu vou fazer agora? Ele disse, eu vou tomar uma dosagem. Eu vou tomar um monte de RGGL, então ele vai voltar e tomar um monte de RGGL. Depois disso, ele morrer. Ele morrer bem. Até hoje, nós não sabemos o vírus. Ele morrer. Isso é o vírus, o vírus, porque o vírus, ele morrer, o vírus, o vírus. Ele morrer e morrer com o vírus. Isso é um de minhas primas e analisias que eu vou passar por conta. Tem muitas pessoas que já peshou. Quais você tem um risco? eles morreram. Então eles me derrubaram que Geronoma é uma droga. Mas eu estou dizendo que Geronoma não é uma droga. Geronoma é uma comida. Então eu sempre digo para as pessoas que, mesmo que você está seque, você ainda precisa tomar o bairro, você ainda precisa tomar o bairro, você ainda precisa tomar o comida. Isso é comida, isso não é uma medicina. Então você pode tomar. Então muitos deles preocupam. Porque quando eles pegam Geronoma, eles preocupam. Tem muita reação e tudo isso. Eu lhe disse, reação é a linguagem do corpo. Reação é a mensagem do corpo. Não há nada que sentir com a reação. E Geronoma não causam reação. Reação não é causada pela Geronoma. Geronoma é causada pelo seu sistema imune. E sua vida e sua vida dependem do seu sistema imune. Se seu sistema imune é forte, você vai sobreviver. Se seu sistema imune collapses, você vai morrer. Mas quando seu sistema imune é forte, você pode se comunicar efetivamente. Claro que você tem muita reação. Mas eu lhe disse, você pode morrer por uma semana ou duas semanas. Deixe seu corpo falar com você. Você vai tomar Geronoma, limpar o corpo, você vai ter construído. Então, não há nada que sentir. Não há nada que preocupar. Seja bem que você está seque, seja bem que você está seque, seja bem que você está seque. Isso é isso. É por isso que muitas pessoas dizem, quem pode tomar Geronoma? Então, eu lhe disse, antes de uma pessoa chegar ao mundo, antes de uma pessoa chegar ao mundo, antes de uma pessoa dizer, tchau, 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 todos eles podem tomar Geronoma. Isso significa, uma mulher morta. Ok? Quando a criança ainda está dentro do corpo, a mulher morta pode tomar Geronoma. Mesmo, até os anos 80, 90, 100 anos, eles também podem tomar Geronoma. Então, não há restrição. Então, antes de operação, depois de operação, quando uma pessoa está seque, quando uma pessoa está seque, todos eles podem tomar Geronoma. Segundo os anos 80, Apesar do desacern睡, elef espalda de paz tem o resulo. Quando você toma penresteco, você pode tomar segura não há pastries da paga Donama, da paja da这UR Danke. Quando você toma zonico, houve uma senha mais reipotência menos para alimentar Quando você toma mais de comida, então, você seuma局 pesada, você se使iu um pouco genuína, mas cro gras, mas a importância menos para você, mas isso de forma mais anunil. Por isso não há uma oferta diabetes em ganonoma. N 00h modeling passar190ян событи 관심 Specificado. Em muitas casas, algumas pessoas tomam 30 RG, 30 GLs. Em muitas casas, há muitos médicos. Eles dão até 120 pares de RG, GLs para o paciente. Isso é muito sério, isso é muito crítico. E isso é vivo, ok? Então, não há uma doença em Genoma. Justo assim, não há uma doença em gelo, em água, em comida que você está tomando. Isso é muito bom. Muitas pessoas ainda têm o conceito errado. Eles pensam que isso é uma doença. Talvez eu tomar três peças a dia, três capsules a dia, depois eu me torna muito forte, eu me torna muito bom, etc. Isso não é assim. Tem três categorias dosagens. Normal dosagem, para o caso normal, não para o caso sério. Então, para o caso sério, para o caso sério. Dose para o caso sério. Dose para o caso sério. Normalmente, para o caso de dia. Para o caso de dia, para o caso de dia, talvez precisamos de três peças. Três peças a seis peças a dia. Isso é suficiente para o caso. Então, quando a pessoa não está se sentindo bem, há muitos problemas de serios. Talvez eles vão tomar uma meca-dose, 15RG e 15GL. Uma meca-dose, 15RG e 15GL. Então, o resto são muito sérios. Eles vão tomar uma meca-dose, 30RG e 30GL. Então, a dosagem não tem nada a ver com a doença. A dosagem tem tudo a ver com a condição de corpo. Então, a condição de corpo não é muito ruim, talvez seja 3 ou 6 peças a dia. A condição de corpo já é ruim, 15 peças a dia. A condição é muito ruim. Então, vai para o caso? 30 peças a dia. Então, isso é a dosagem. Não é assim como se fosse uma doença. Diabetes, quantos peças? Hipertensão, quantos peças? Há problemas, quantos peças? Não é assim. Isso não é uma doença. Há algumas empresas de espirulina que sempre atrapam a membros. Há algumas empresas de espirulina que sempre atrapam a membros. Ele disse que a genoma não tem aminoácidos. A genoma não tem ômega 3, ômega 6. A genoma não tem o colofil. Então, eu comece a estudar a espirulina muito sérios. A agência. Nós somos cientistas. A agência. Vamos competir com a companhia de espirulina, mas nós não t mostamos a espirulina como um inimigo. Ok? Nós somos cientistas. Então, nós estudamos. A mais que estudamos, a mais que nos amamos com a Spirena. Oh, é uma comida muito boa, é tão boa como a Gadenoma. Ok, então eu comece a pedir a pesquisa. Nós pedimos a pesquisa da América, da Asia, da Thailanda, da India. Nós ainda vamos para a África. Eles têm uma pedaça de Spirena. Nós importamos em tantos espaços da Malaysia. Não todos eles são acromatizados para a governança da Malaysia. Então, nós cultivamos em uma pedaça. Depois disso, nós colocamos em uma pedaça. Muitas pessoas moram, 90%. Mas ainda há alguns que moram. Então, essa é uma pedaça de Spirena. Nós aceitamos, nós vamos para a pedaça de novo, nós multiplicamos de novo, nós vamos para o mundo. E aí, ela moram de novo. Mas a pesquisa de menos e menos. Meskipun a pedaça de completamente acromatizados. Então, em que na Malaysia, nós vamos para a pedaça de Spirena. Depois de duas semanas, nós podemos nilavar cada dia, por seis meses. Não tem problema. É por isso que agora, ela se tornou um produto muito importante. As pessoas perguntam para mim, por que Spirena? Porque, Spirena e Geronoma, eles são 100% complementares de um Rogue One. Eles não se repetem o que eles têm. Você vê que a spirulina não tem ácido núcleo, mas gendronoma é chefe de ácido núcleo. Núcleo núcleo é muito importante para a funcionar e tudo. E a polisiculite de gendronoma é a polímer de alta polímer. A polisiculite de gendronoma é a polímer de alta polímer. Então, quando esses dois se combinar juntos, nós temos um espectro de polisiculite de alta polímer até alta polímer. Núcleo de gendronoma não tem a proteína, que é chefe de aminaí. Núcleo de gendronoma não tem a proteína, mas gendronoma. Mas gendronoma não tem uma proteína, mas gendronoma não tem muita proteína. Núcleo de gendronoma é um serão reta, mas gendronoma deve ser o reta. E quando esses dois se combinam, nós temos a comida perfeita. É por isso que agora nós temos tantas testemunhas muito bonitas quando esses dois se combinam. Então, o que você precisa fazer é que, você só toma a espirina como RGG. Vamos dizer que você toma RG, 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 então você pode tomar 15 espirina. Ou talvez duas, a mesma ou duas. Se tem algo que se relaciona com a sangue, então você pode tomar um pouco. Assim simples como isso. Take isso como comida, sabe? Ok? Então, não se preocupa muito com a espirina. O que você precisa fazer é que a comida perfeita? Que a comida perfeita é Genderma e espirina. Genderma e espirina não é a comida perfeita. É a comida perfeita. Por que eu digo isso? Porque Genderma tem 400ml de nutrientes. Espirina tem 200ml de nutrientes. Espirina tem 200ml de nutrientes. Espirina tem 200ml de nutrientes. Espirina tem 600ml de nutrientes. É mais ou menos. Por isso, todo mundo deve tomar Genderma e espirina como comida. Entendido. Espirina tem 500ml de nutrientes. Então, se você tomar Genderma, você vai ser muito certa. Hoje, a nutrição é suficiente. A nutrição é suficiente. Quando eu fui para a Alemanha, em Europa, eles me perguntaram uma pergunta. Eles disseram que a Alemanha, muitos deles estão morando de depressão. Eu acho que depressão é muito sério em Europa. Então eles me perguntaram, o que é a razão principal para depressão em Europa e na Alemanha? Então eu disseram a Alemanha, que você está morando por malnutrimento. E eles estão rindo, eles estão rindo. Eles disseram, eles disseram, Dr. Lehm, como isso pode ser possível? Em Alemanha, nós tomamos comida orgânica, nós estamos muito cuidadoso com a comida. Como podemos ser uma malnutrimento? Eu disseram que há dois tipos de malnutrimento. Uma é que você não tem o suficiente comida para comer. Em África, em Pakistan, claro, todos podem saber que isso é malnutrimento. Mas se você é muito selecidado em comida, você só tem um tipo de comida, você não tem um tipo de malnutrimento, você também tem malnutrimento. E eles perguntaram, o que é a província? Eu disseram que a província é muito simples. Você não tem que usar gerenoma, você não tem que usar espirina para província. Você só vai para a supermercada, comprar cinco ou seis vegetais, chop them into pieces, boil them into soup, e você beber a soup. Se você tem um tipo de malnutrimento, não tem um tipo de malnutrimento. Não vai acontecer com você. Mas se você tem um tipo de malnutrimento, quando você beber a vegetais, você tem um tipo de malnutrimento. Você tem um tipo de malnutrimento. Quando o tipo de malnutrimento é muito feliz, eles mandam um tipo de malnutrimento. Não tem um tipo de malnutrimento. Não tem um tipo de malnutrimento. E soles tem um tipo de malnutrimento. Você tem um tipo de malnutrimento. Isso é um ponto mais melhor na Europa. Tchau, tchau.